bom dia gente um prazer estar aqui com vocês novamente esse é o canal plantas e animais do brasil meu nome é daniel carvalho estou aqui beira de estrada do cerrado parei para mostrar para vocês essa árvore aqui que ainda não conhece quem é do cerrado vive na região do cerrado isso é uma planta bem comum mas quem não vive esse aqui é o famoso jatobá do cerrado é excelente é uma é uma fruta bem gostosa tem gente que acha o o cheiro dela muito forte mas é uma fruta bem gostosa e é também medicinal mostrar pra vocês é uma árvore no cerrado ela pode chegar a 6 7 metros de altura tá o tronco bem esgalhado aqui essa árvore já é uma árvore bem antiga dá pra você ver tronco cascudo ó vendo as folhas as folhas do jatobá são sempre em duas assim olha vendo sempre duas aqui está bem empoeirado porque é beira de estrada viu gente mas é fácil de conhecer ver o fruto do jatobá deixa eu mostrar pra vocês procurar um lugar mais tranquilo o fruto do jatobá aqui olha é verde é um fruto da casca bem dura aqui tá verde né quando maduro ele fica fica marrom brilhante e aí a casca bem dura eu não achei aqui nenhum seco para que ó maduro né que ele já tá quando ele já tá maduro ele fica com com aparência de seco para que eu possa mostrar pra vocês direitinho mas tá aí essa curiosidade deixar pra vocês o jatobá do cerrado encontrarem pode degustar é bem gostosinho tá fica essa dica pra vocês um grande abraço até a próxima tchau 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 t